Oi gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, vídeo de hoje, achadinhos lá na loja Bell Arts. Tem achadinhos incríveis e eu tenho certeza que vocês vão amar, vou tentar gravar umas coisas bem diferentes do que eu gravo geralmente por aqui. E se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreva no nosso canal, então bora lá com a gente. Estamos na Bell Arts do Shopping Uptal, gente, eu vou narrar algumas partes por causa dos direitos autorais. Olha essas almofadas que incríveis, gente, bem na pegada borro, estampas incríveis, as cores estavam lindas, gente, olha que lindas as estampas, eu amei, super amei, R$ 29,99. Já vem com enchimento e com a capa, achei muito bonita, o preço bem ok, combina com qualquer manta. Só a capa sem o enchimento R$ 14,99, também com estampas borro e uma mais linda que a outra, olha essa de baixo, achei linda, perfeita. E por aqui tem muitas almofadas com enchimento já, olha essa que incrível, já vou logo nessa, R$ 69,99 e ela é bordada, gente, é um branco com amarelo, bem maravilhosa. E eu me apaixonei por essa verde aí, pra colocar lá no Garden, R$ 59,99, ó, também bordada, tem um relevo, achei linda, maravilhosa. Tem também, assim, só de tecido, sem bordado. E olha essas que lindas, bordadas também, gente, R$ 59,99. Bem no estilo borro, as cores estavam lindas e as estampas também. Essa aí, que também tinha uma textura, R$ 59,99. Muito bonita as cores, a combinação, né? E ela tinha uma pegada bem gostosa. E aqui também achei esse suplaz de crochê, gente, R$ 19,99, olha só. É um fio de malha, mas uma malha bem leve, bem levinho, gente. E esse bege tava muito bonito, achei um preço bem ok, R$ 19,99, tem no bege, tem no branco, tem esse azul que eu achei maravilhoso, um azul bem suave. Mas tinha cinza, mais escuro, cinza claro, preto, vermelho. E olha esses tapetinhos que incríveis, R$ 29,99. Ele tem os desenhos de coração em relevo e é muito fofinho, gente, uma graça. Também tem antiderrapante, R$ 29,99. Tem bege, tem o rosê, tem o verdinho, tem o azul e o cinza. Esse rosê tava muito bonito também. E aqui do ladinho tinha esse também bem fofinho, R$ 24,99. Uma variedade de cores também, azul, verde, caramelo, bege. Esse verde ali que eu também achei maravilhoso, sou apaixonada por verde, vocês já sabem, né? Bem fofinho. E esse outro com relevo um pouquinho mais baixo, mas também era fofinho, R$ 24,99. Também tinha bastante cores ali, cinza, preto, amarelo, marrom, vermelho, verde, branco. Muito bonito. E olha só esse cesto de palha, gente, que lindinhos pra fazer de cachepô, R$ 49,99. Tem no branco com palha e o preto com palha. Ficou uma graça pra colocar um vaso de plantas aí dentro. Tinha maior também, R$ 59,99 no branco e no preto também. Tem essa alcinha, gente, eu acho maravilhoso eles. Tem também esses outros cestos, gente, olha só, com a borda em algodão, R$ 24,99. Tem com palha, com algodão marronzinho, claro, assim, né? Tem com branco e com preto. Bem bonito, bem firme. Cesto bem acabado. E olha essa bandeja, gente, que linda, de palha. Sempre tô mostrando por aqui desse modelo, né? Eu acho bem bonita. R$ 39,99 e na medida de 30 centímetros de diâmetro. Também tinha essa outra cestinha aí, quadradinha, de palha de milho, que é essa palha mais clara. R$ 16,99. Retangular. Bem bonitinha. E olha o que eu achei por aqui, gente. Olha que incrível. Esses potes de cerâmica ou louça. Não sei bem ao certo, R$ 79,99, mas ele era de louça hermético com tampo de bambu. Eu vou tirar a tampinha aqui pra mostrar pra vocês. E olha só, a tampa hermética veda super bem. O pote é alto, grande, né? Muito bonito. E esse menor, R$ 59,99. Também hermético. Achei muito delicado. Esse saleiro, que é igual que eu tenho lá na minha casa, R$ 59,99. E a jarrinha tá R$ 49,99. Também da Sweet Home. Tem o pote por R$ 79,99. Ele é com tampa, tá? E R$ 49,99. Com tampo de bambu e hermético também. E olha esse bule que gracinha, gente. R$ 89,99 e a deiteira R$ 39,99. E olha esse pote, gente. R$ 79,99. Achei ele muito lindo. De louça. A tampa dele também é hermética. E tem esse passarinho ali na tampa. Achei bem delicado, bem bonito. Bem decorativo. E esses pratinhos, gente, que eu sou apaixonada. Por R$ 34,99. Tem várias estampas. Eles são muito lindos e delicados. Já mostrei eles em outras lojas. Essas travessinhas, achei linda. R$ 49,99. Olha, pra servir é de cerâmica fosca. R$ 49,99. Essa maiorzinha, R$ 59,99. Essa com cabinho, que eu achei linda. R$ 44,99. E essa maior, R$ 119,99. E olha essas cremeiras, gente. Que linda. Achei muito bonitas as cores. E cerâmica também. R$ 29,99. Tem no bege, nesse marrom. Que tava incrível. E olha esse açucareiro. Que coisinha mais linda. R$ 29,99 também. Bem delicado. E esse consumê. Por R$ 59,99. Tava bem bonito. Tem também esse rosa bebê aqui. Nessa cor. Tem no bege e no cinza. E olha esses balls. Que coisinha mais linda e delicada. R$ 19,99. Nessa tonalidade de bege. Com um pouquinho de granilite, né? Um chapiscadinho. Na cerâmica. Ou na louça. Bem bonito. E essa petisqueira. R$ 24,99. Bem delicadinha. Em formato de peixe, gente. Olha que gracinha. Super delicada. Pra fazer uma mesa posta. Colocar um molhinho. Achei bem lindinha. A cor também tava bem suave. Pessoal. E olha esses vasinhos de barro. Que coisa mais linda. Achei uma graça. R$ 16,99. Qualquer modelo. Esses de mulherzinha. Também. Achei lindo. Maravilhosos. Esse preto. Achei incrível também. O modelo dele. Super delicadinho. Só tinha no preto. Todos. R$ 16,99. E essa chaleira. Maravilhosa. R$ 89,99. De vidro. Elas vão no fogo, né? Essa outra também pra chá. R$ 79,99. Já vem com um suportezinho ali dentro. Bem delicada. E esse prato raso lindo. Beige. Fosco. Maravilhoso, gente. Achei lindas. Essas louças foscas. R$ 19,99. E tinha no rosê também. Tava muito lindo esse rosê. R$ 19,99. De sobremesa. R$ 16,99. E tem esse com essa borda trabalhada. Por R$ 24,99. Lindos. E esses pratos também no formato orgânico. Na cor terracota. Porém, uma louça com brilho. Mas também tava muito bonito. O prato raso. Dá pra ver que ele é bem orgânico, né? É R$ 29,99. O fundo também R$ 29,99. E de sobremesa R$ 24,99. Tem também nessa tonalidade cinza com a bordinha marrom. Também o mesmo preço. Eu peguei um pra mostrar. Tava meio sujinho ali. Mas a cor tava muito bonita também. E olha essas garrafas, gente. Elas estavam em oferta por R$ 99,99. A branquinha com cabo imitando bambu. Tem também nessa tonalidade beige. Que eu achei linda. Com bambu. R$ 99,99. Tem esse outro modelo aqui. Aqui abaixo também R$ 99,99. O beige no azul. E tem também esse de ratã. R$ 99,99. Eu achei lindo esse. Maravilhoso. E pra compor uma mesinha posta, gente. Olha que lindo esse porta-velas. Em formato de coração. Com a borda dourada R$ 19,99. Achei ele muito bonitinho. E tinha nesse formato também de trevo. Uma graça R$ 19,99. Essa meleira R$ 39,99. Nessa cor âmbar. Super delicada. Achei muito bonito. Da marca Wolf. Bem lindinha. Bem delicada. Tinha também a queijeira. Também R$ 39,99. Bem delicadinha. Da mesma marca. A mantegueira R$ 49,99. Essa mini R$ 29,99. A molheira R$ 29,99. E essa mini R$ 16,99. Bem delicadinha, gente. Olha que gracinha. Pequenininha. E esse conjunto de talheres, gente. São seis peças no dourado. Bem bonito. R$ 39,99. Conjunto com seis peças. Tem o garfo. Tem a faca. Tem a colher. E a colherinha que tava por R$ 35,99. Seis unidades. E olha só esses quadros, gente. Coisa mais linda. R$ 24,99. Com uma moldura. R$ 24,99. Olha as estampas que lindas. Tinha no preto. Moldura preta. Moldura cor de madeira. Super delicado. E esses mais abaixo. Bem estilo borro. R$ 9,99. Mas eles eram sem moldura. Mas muito baratinho, gente. A qualidade super ok. Achei eles bem legal. Dá pra fazer uma composição com três quadros. Muito baratinho. E esses outros R$ 24,99. Também tava barato. Por ele ter uma moldura, né? Essa moldura filete. Fica super delicado. E as estampas estavam muito bonitas. E esse porta-retrato lindo. De cor de madeira. Bem clarinha. Na medida de 15 por... 15 por 20. R$ 16,99. Muito bonito. E esses outros acima. R$ 24,99. De madeira também. Mas uma madeira no tom de mel. Também tava muito bonito. E esses outros com moldura de couro, gente. Acho muito chique. Nessa tom caramelo. R$ 39,99. Tinha no tom caramelo. E no tom marrom. Bem bonito pra pôr no escritório. Esses ao lado aqui. Maiorzinho. R$ 49,99. E ele tem um desenho que dá até pra usar de quadro, né? Esse R$ 39,99. E o 10 por 15, R$ 29,99. E olha essa escultura, gente. Coisa mais linda. O preço dela tava R$ 279,99. Mas ela é uma escultura bem minimalista. Bem bonita. Eu amei. E olha essas luminárias em formato de lua, gente. Ela fica muito bonita acesa. R$ 89,99. Eu acho ela muito legal. Bem pegada a borro também. E tem essas de sisal por R$ 129,99. Tem no bege, no preto, no marrom. E tem no bege, no preto. E tem no bege. E tem no bege. A CIDADE NO BRASIL